Me conta uma coisa, você gostaria de vender cada vez mais, sem ter que investir em publicidade, sem ter que produzir conteúdo ou até mesmo sem usar o hack mirabolante que algum guru da internet contou que vai funcionar? Eu quero te mostrar hoje exatamente como você faz prospecção fria, também conhecido como cold call. Hoje eu vou te mostrar os principais pontos de atenção para fazer uma prospecção fria, o que não pode faltar dentro de uma ligação fria e mais importante de tudo, eu vou te mostrar na prática como eu prospecto e como eu agendo reuniões. Detalhe, foi o que eu usei para sair do Tiago sozinho na sala de casa para um time de 100 pessoas, foi para sair de zero de faturamento para mais de 30 milhões esse ano. Então, eu vou ligar na prática para um cliente real te mostrar exatamente como eu faço a ligação e detalhe, esse script é só você copiar e colar. Adapta para o teu negócio se você está pronto para agendar reunião com baixíssimo esforço colocando cada vez mais dinheiro no bolso. O que é uma chamada fria e como fazer bem feito? Importante, tudo no mundo das vendas se baseia em utilização de técnicas. Cold call não vai ser diferente. O total de vendas que você faz é um percentual do total de pessoas que você fala. Primeiro ponto fundamental, antes de você começar uma ligação, você precisa estudar para quem você está ligando. Não vai fazer aquela ligação igual um operador de telemarketing tentando vender um cartão de crédito. Quem é a pessoa do outro lado da linha? Quais são os problemas que ela tem? Quais clientes parecidos com esse você já ajudou no passado? Desenvolva um pitch muito claro, batendo no que é tua proposta de valor, qual problema normalmente esse cliente te passa e como você ajuda a vida dele a ser melhor. Dois pontos muito importantes, principalmente para quem vende para tickets mais altos. Se você liga para uma pessoa perguntando se ela pode falar contigo, provavelmente ela vai te falar não. Agora por um outro lado, quando você liga para uma pessoa e fala, você viu o e-mail que eu te mandei? Você viu a mensagem que eu te mandei? Provavelmente a pessoa não vai ter visto, mas como ela vai se sentir um pouquinho culpada por não ter te respondido, é um excelente gancho para você avançar na ligação. Um ponto muito importante, encontre um ponto de conexão com a pessoa. Pode ser tanto um evento do tipo, ontem teve jogo do Flamengo e do Palmeiras. Fala sobre o jogo. Pode ser a velocidade de fala que a pessoa fala. Se você está falando com um cliente que fala mais devagar, tenta falar na velocidade dele. E terceiro ponto, ache algo que você já fez no passado dentro desse nicho ou dentro desse segmento. Olha, inclusive conversando com o seu maior concorrente, eu percebi que o maior desafio que existe na tua indústria é esse. Hoje você está sofrendo com isso, o que você fez? Criou familiaridade. E se torna muito mais fácil avançar numa ligação quando a pessoa do outro lado da linha percebe que tem algo infamiliar contigo. Muito importante. No lugar de você falar direto do teu produto, do teu serviço, faça perguntas que tenha ligação com a necessidade da pessoa. Do tipo, na Growth a gente ajuda pessoas a aumentar vendas. Então, eu posso ligar para o decisor, para o gestor comercial, para o empreendedor e perguntar, hoje o teu time está batendo meta? Hoje o teu time está tendo dificuldade de falar com os novos clientes? Hoje o teu time está conseguindo fazer boas cold calls? Assim que o cliente te der uma informação relevante do tipo, olha, hoje apenas 20% dos meus vendedores estão conseguindo bater meta e apenas 10% deles fazem prospecção fria. Volte para ele e fale, ó, estudos importantes como o da McKinsey mostram que 80% dos vendedores não conseguem fazer boas ligações por falta de processo. O que você fez? Você gerou valor, você trouxe uma informação relevante e ainda se posicionou como autoridade. Nesse momento o cliente para tudo o que está fazendo e passa a prestar atenção em você querendo saber o que mais ele pode me falar que pode mudar meu resultado. Agora entenda, não vai descer muito no detalhe. O objetivo dessa ligação é gerar a consciência no cliente que ele possui o problema, mostrar que existe uma oportunidade e mais importante de tudo, conseguir um horário na agenda do potencial cliente onde você vai descer no detalhe, fazer um bom diagnóstico e finalmente avançar para apresentação de solução. Nesse momento eu preciso de duas coisas. Preciso de conexão e entender se estou falando com uma oportunidade qualificada. Se eu tiver na frente uma oportunidade qualificada, é o momento de agendar uma reunião e falar olha, legal, entendi seu desafio, entendi que eu consigo te ajudar, agora eu preciso descer um pouquinho mais profundo nesse bate-papo. Eu preciso de uma hora na tua agenda. Eu tenho disponibilidade para a próxima terça-feira às 2 horas ou na quarta às 15. Qual dos dois horários é melhor? Para a gente sair da teoria e entrar para a prática, eu vou pegar um lead aqui, que meu time já qualificou, já entendeu que é uma oportunidade qualificada, tenho todos os dados dele, já mandei uma mensagem para ele e agora eu vou descer numa prospecção. Eu vou colocar um pi, tá? No momento que eu falar o nome do cliente ou no momento que eu falar o nome da empresa, porque eu tenho concorrentes e eu não quero que meus concorrentes comecem a prospectar os clientes que eu estou prospectando ao vivo aqui com vocês, tá bom? Vamos embora. Alô? Fala, ***, tudo bom? Então, te passei um e-mail ontem, você conseguiu dar uma olhada? E-mail, cara? Pô, não consegui ver não, né? Então, ***, deixa eu só te explicar. Quem está falando é o Thiago, tá? Da Growth Machine. A gente ajuda empresas como *** a aumentar o volume de vendas. E justamente, eu estava analisando o teu site ontem e eu percebi dois pontos de atenção, em especial no teu site e no teu LinkedIn, que a gente percebe que nesse momento pode estar roubando o resultado. Você tem 15 minutos? Cara, 15 dá, mas se passar disso não vai dar não, né? Relaxa. Só me conta uma coisa. Hoje, a tua estrutura comercial, quando você olha para a produtividade do teu time, você entende que eles estão vendendo o total que eles poderiam? Acho que pode melhorar, cara. Tem uma galera que não está performando essas coisas, não. Você percebe que o desafio está mais na estratégia de vendas ou na maneira como eles executam? Acho que é um pouco dos dois. Legal. Deixa eu te falar. Vocês estão buscando passar de 100 mil de faturamento mensal? Com certeza. Perfeito. O que eu queria fazer contigo? Uma empresa que a gente percebe que tem um grande potencial de crescimento, principalmente por conta da proposição de valor de vocês e dos clientes que vocês já atuam hoje. Eu gostaria de analisar o tamanho do teu mercado, identificar a oportunidade da gente clonar os seus principais clientes e, ao mesmo tempo, te mostrar como a Growth Machine pode te ajudar a desenhar uma estratégia de geração de demanda e vendas que te leve para 100 mil de faturamento num prazo de até 90 dias. Você topa bater esse papo? Preciso de uma horinha para fazer isso. Beleza, vou demarcar. Me conta três coisinhas. Hoje, você toma decisão em relação ao departamento de vendas? Sim, diretamente comigo. Legal. Um investimento próximo a 3.500 reais mensais está dentro da sua realidade se isso te levar para 100 mil de faturamento? Se você resolver o meu problema, sim. Legal. E você entende que dentro de tudo que vocês têm para fazer, aumentar vendas é uma prioridade? Certamente. Perfeito. Olha, eu já tenho o seu e-mail aqui. Eu consigo bater esse papo contigo na terça-feira, duas horas, ou na quarta, às 15. Qual dos dois horários seria melhor para você? Na quarta fica melhor para mim. Legal. Estou te mandando um invite agora. Vê se chegou ali. Chegou sim. Deve ser aceitado aqui. Obrigado, cara. Até quarta-feira. Um grande abraço. O que eu fiz exatamente nessa ligação? Primeiro, eu fiz referência a uma ação anterior. Eu não entrei. Ah, posso te ajudar? Quer falar comigo? Não. Eu falei. Te mandei um e-mail e você viu? Ele falou. Não vi. Em seguida, eu explorei o possível problema que ele tinha, uma vez que eu já tinha pesquisado sobre essa empresa. Assim que ele topou avançar e que ele confirmou que ele estava dentro do perfil de cliente que eu buscava vender, eu fiz perguntas de qualificação com o objetivo de entender se era o decisor, se ele tinha orçamento e se ele estava com prioridade em resolver esse problema. Por último, eu agendei a reunião, trabalhando a escassez, mostrando que eu só tinha dois horários disponíveis. No final disso, eu mandei um invite, deixando muito claro o próximo passe, garantindo que ele esteja presente na quarta-feira, às duas horas. Bom, para mim é importante entender se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E até mesmo se você está buscando mais informação e até mesmo avançar no que diz respeito à prospecção. Se fez sentido, eu quero duas coisas agora. Comenta aqui embaixo, coloca aqui a palavra prospecção ou escreve qualquer coisa. E segundo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, marca no sininho. Toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai ser avisado de primeira e assim você vai estar sempre na frente do teu concorrente. Se você busca profissionalizar a tua prospecção e está querendo ganhar mais dinheiro, eu estou deixando aqui um card onde tem o nosso treinamento gratuito de como começar a prospectar do zero. Aproveita porque eu deveria estar te cobrando por isso. Te vejo lá agora.